Atenção, atenção! O cenário era aquele, uma caminhonete toda marcada por disparos de arma de fogo e um homem caído a 100 metros do local. Pois bem, tivemos acesso às imagens de câmeras de segurança que registraram tudo o que aconteceu. Esse homem quebra a janela e entra no carro, se joga para dentro do carro pela janela direita traseira. Agora repara no vidro da frente, o alarme dispara e aí de repente foi um tiro ali, você vê outro tiro também, são estilhaços que acabam espalhados e esses disparos de arma de fogo acertaram esse homem. E aí ele tenta fugir, mas ele corre algumas quadras, 100 metros para ser bem preciso, cerca de 100 metros na verdade, e cai. Ali na frente já ele cai, porque quando você olha a imagem você percebe que ele já está um pouco cambaleante e lá para frente ele cai. A polícia agora está descobrindo quem é que atirou, a desconfiança maior, o dono da caminhonete que morava aqui em frente. Eles estão analisando essas imagens e estão ouvindo testemunhas para esclarecer a morte desse homem. Nós conversamos com a delegada do caso, agora com o Manuel Costa Curta na tela da massa. Noite de segunda-feira, um homem morto a tiros é encontrado próximo a uma caminhonete na avenida atual do Túlio, em Santa Felicidade. O veículo também apresentava marcas de tiros. O homem de aproximadamente 35 anos foi balhado no crânio. Segundo a guarda municipal, o alarme do carro estava disparado quando chegaram no local, sem sinal do atirador. E desta vez, a vítima era o bandido. Segundo a investigação da Delegacia de Homicídios, o rapaz que acabou sendo morto estava tentando roubar a caminhonete e foi surpreendido pelo dono. Quando o alarme do carro disparou, ele saiu na sacada e efetuou os disparos. Paralelamente a isso, já estão sendo coletadas imagens de câmeras de segurança e sendo realizada a oitiva de testemunhas para verificar se de fato essa foi a motivação. Uma tentativa de roubo que terminou mal para o ladrão, que já tinha passagens pelo mesmo tipo de crime. Ele possuía alguns antecedentes, a princípio não havia sido identificado, ele foi identificado recentemente, possui alguns antecedentes por crimes patrimoniais. A polícia ainda aguarda o proprietário do veículo se apresentar para contar a versão dele dos fatos. A gente aguarda a conclusão dos laudos periciais, oitiva de testemunhas e análise das câmeras de segurança para finalizar esse caso. Família, atenção, atenção, porque esse atirador se apresentou na delegacia e nós conversamos novamente na manhã de hoje com a delegada. De acordo com ela, ele entregou as armas que tinha em seu nome. A delegada Magda Hofstetter falou há pouco com a nossa equipe sobre o depoimento dele à polícia. Deixa eu ouvir. O atirador se apresentou na data de ontem, inclusive realizou a entrega das armas que estavam registradas no seu nome. Ele é morador de um imóvel que estava próximo ali de onde o veículo estava estacionado. E ele relatou que durante a madrugada ele ouviu o disparo do alarme, quando então saiu na janela e efetuou os disparos porque não sabia o que estava acontecendo. A princípio ele é investigado pelo delito do homicídio qualificado em razão do motivo fútil. E a gente aguarda as outras diligências para apresentação do relatório e encaminhamento do inquérito para a justiça. Pois é, a gente vai acompanhar. O que você faria? Se você vê um ladrão entrando no seu carro? Esse homem então, a desconfiança é que da sacada ele abriu fogo. Ele é um colecionador, é um atirador esportivo, né? CAC. Pois bem, esse aqui, vítima dos disparos, criminoso, culpado pelo furto. A gente teve acesso a outras imagens. Eu queria que você prestasse atenção. Repare na maneira de agir. Tira essa imagem aqui e coloca a outra. Isso, perfeito. Obrigado, Cleverson. Na imagem dividida, até se puder colocar na tela cheia, melhor porque é para aparecer bem. Esse outro caso com o carro branco aí foi no centro de Curitiba, região central da capital paranaense. Esse homem se aproxima, olha bem o que tem dentro, olha o veículo que está parado atrás. Ele sai, retorna, como diria o meu pai, dá uma de João sem braço, fica parado ali na frente do comércio. De repente, joga uma pedra, estoura o vidro do carro e entra. Ele fuça tudo que tem lá dentro e sai com vários objetos furtados. Pois bem, por que você está trazendo essa outra imagem, Lucas? Gente, de acordo com a polícia, não sou eu que estou levantando essa possibilidade. De acordo com a polícia, pode ser o mesmo homem nestas imagens, por conta do modo de operação e da semelhança, da fisionomia. Então, esse rapaz que age no vídeo poderia ser a mesma pessoa que furtou a caminhonete aqui no centro e em santa felicidade furtou essa caminhonete. A informação ainda não é oficial, eu repito, mas está sendo investigada, novidades podem surgir nos próximos dias, a gente está em cima com certeza.